São imagens que nos chegam de Braga. Os moradores ficaram sem energia em casa durante alguns minutos, depois de um posto de eletricidade explodir devido à trovoada. O mau tempo faz-se sentir por todo o país. São vários os distritos em alerta, mas no norte de Portugal o cenário é mais complicado. Ainda em Braga, uma garagem ficou completamente inundada. A chuva forte continua sem dar tréguas. São várias as ocorrências registadas desde a noite de sexta-feira. A água cobre o chão de muitas casas. No Porto, moradores mostraram à CMTV o cenário da própria habitação. Isto não tem jeito nenhum. O meu pai e o meu marido aqui podem apanhar um choque. Não tínhamos bombeiros porque está demais a situação no Porto. E eles estão aqui a tentar resolver. Porque a Domes mandou aqui uns técnicos que nos levaram a bomba que o condomínio tinha comprado e substituíram esta que está variada. E nós mais uma vez estamos aqui com mãos atadas à espera que a água voltei a entrar dentro de casa como já aconteceu mais que uma vez. Em Valongo, as estradas ficaram inundadas, o que dificultou a circulação de viaturas. Também em Viana do Castelo, as ruas ficaram cobertas de lama. São as consequências do mau tempo que se faz sentir desde sexta-feira e que vai continuar nos próximos dias. Chuva forte e trovoada acompanhadas por uma descida das temperaturas.